Pedro, semifinal da Copa Guri de Futsal, o Projeto L10 acabou perdendo pelo placar de 7 a 0 para a equipe do Aimoré. O que aconteceu com a equipe hoje que não conseguiu reagir? Entramos dormindo na partida e eu acho que as chances que eles tiveram mataram o gol. Pode ser uma avalanche do gol, né? O que o professor conversou com vocês durante a partida para tentar reverter essa situação? Quando o jogo estava 2 a 0 e pediu para a gente fazer o gol, era o número que não acabou de mudar no set. E agora com a expectativa aí para os próximos campeonatos? Próximos campeonatos, graças a Deus a gente passou os outros 2, vamos para o final. Esse jogo é médico dentro de ter ganhado. É isso aí. Parabéns pela partida, pela participação no campeonato e boa sorte nas próximas competições. Obrigada.